Música Música E aí Marcão, Marcão, Marcão O professor aqui, artista É o senhor da Olinda, de Olinda De Olinda, é o senhor dos bonecos Nós aqui em plena Olinda do Brasil, Japão Olinda do Rio Pequeno Olinda do Rio Pequeno, Olinda Música Mamãe Olha, só música nova, ó Alô, alô Alô, alô 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 Como é que é, como é Terezinha Olho, molho Allô Alô 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL